E aí meus amigos, tudo bem com vocês aí? Eu espero que sim, bem-vindo a mais um vídeo, tá? Tirar esse Ray-Ban aqui que eu não gosto muito de ficar gravando vídeo com Ray-Ban, porque aqui tá muito quente, pessoal, tá? Eu estou aqui numa cidade que vocês já leram o nome acima aí, Palmeiras do Tocantins. Aqui praticamente é a última cidade do estado do Tocantins, tá bom? Então, tá? Daqui a 10 quilômetros já estaremos na divisa entre Tocantins e Maranhão. Aí eu parei mais aqui pra tá iniciando esse vídeo aqui pra vocês, tá? Aqui eu parei as margens da rodovia aqui, ó, certo? As margens da BR... as margens da BR-226, tá? Parei aqui pra... pra tá iniciando esse vídeo, né? Tá bem pra dar uma certificada aí pra ver se tá tudo ok também, né? Agora eu vou parar só lá no Poço Fiscal, né? Parei de Aguianópolis, depois do lado do Maranhão. Tá bom, galera? E eu quero convidar você pra ir comigo até lá. Beleza? É isso aí. Vamos então comigo aí, pessoal. Vamos atravessar, mostrar pra vocês a divisa do estado entre Tocantins e Maranhão. Vem comigo aí, valeu? Tamo junto. Tá aí, galera. É isso aí. Agora vamos, né? Estamos perto aqui de deixar o estado do Maranhão, ou melhor, do Tocantins, pra entrarmos no estado do Maranhão, tá bom, galera? Hoje, né, quinta-feira, essa carga, ela está programada pra amanhã, sexta-feira, lá em São Luís, tá? Mas, infelizmente aí, eu acabei que ir atrasando. Não era pra mim estar bem pra frente, viu? Eu estava, galera, me programando pra chegar hoje à noite lá em São Luís, né? Mas, infelizmente aí, houve uns pequenos imprevistos aí na estrada e fez com que eu atrasasse, né? Agora, que eu tô aqui, né? Ah, nem adianta, nem adianta ir pra direita, porque a faixa praticamente já acabou. Entenderam, pessoal? E eu tô aqui ainda, né? Pra amanhã, mas só que amanhã, se Deus quiser, eu irei chegar. Chegar lá, eu acredito que eu vou chegar lá por volta de umas três horas da manhã, viu, galera? Calculo eu, viu? Tá? Volta de umas três horas da manhã, dessa sexta-feira, tá? Acabou que é atrasando aí. Então, infelizmente aí, vou ter que dar uma apurada aí na madrugada aí, galera. Não queria não, viu? Pra ser honesto com vocês aí, eu não sou muito fã de rodar de madrugada, chegar fora de hora no cliente. Ter que dormir aí duas, três horas pra tornar a levantar de manhã e isso acaba comigo. Então, mas fazer o quê, né? Se atrasou, eu tenho que tirar o atraso, concordam? Então, tem que chegar. Tem que chegar lá, entenderam? Mas é isso aí, galera. Olha aqui, vocês tão vendo? Passando agora em frente à base da PRF aqui. Tá? Isso aí. Lá na frente, eu tenho que parar ali no Poço Fiscal, tá? Vocês irão ver, eu até separei já a nota aqui, os documentos, né? Parar no Poço Fiscal. Depois tem um outro Poço Fiscal do Maranhão, que esse é o pior. Nem lugar de parar direito tem. Enfim. Aí depois vamos andar, né? Vamos andar aí. Tá bom, galera? É isso aí. É, galera. Março, mês de março. O tempo tá correndo, hein, tá? De cheia de maria. O tempo tá voando. O tempo tá voando. O tempo tá voando. É isso aí, pessoal. Aqui, ó. Quase chegando já, né? Quase estamos perto já de deixar o estado do Tocantins, tá bom, meus amigos? Logo depois da ponte, lá na frente, já é o estado do Maranhão, tá bom? E aqui, logo aí na frente, 500 metros aí, vamos entrar... Vamos parar aqui, né? Vamos parar aqui, né? No Poço Fiscal, tá? E depois só lá do outro lado. O outro lado lá é o problema, viu, gente? O outro lado ali é complicado, viu? Mas fazer o quê, né? Tem que parar? O cara deixa o caminhão dele ali, ó... Olha... Não adianta, tem que entrar pra dentro do Poço Fiscal, né? É o certo, mano. Eu poderia deixar aqui, pessoal, mas eu... Eu prefiro fazer a coisa certa, sabe? Entrar e fazer o que todo mundo faz, né? O certo era deixar ali atrás, na boca do gol, mas... Mas vamos entrar, né? Eu vou puxar o mais pra frente possível aqui, ó. Vou deixá-lo bem na cara do gol pra poder sair, entendeu? E também, é claro, né? Pra dar espaço pra quem tá vindo, né? Tá certo, meus amigos? Parar lá, bem ali na frente. Quanto mais na saída deixar, melhor, entenderam? Eu vou colocar bem lá na frente. Já é pra ninguém me trancar, entendeu? Olha aí. Eu só não vou deixar... Aqui tá bom, aqui ninguém me tranca. Aqui ninguém me tranca. Pessoal, eu só vou levar a nota lá, tá, galera? Só irei levar a nota, tá bom? Já voltamos aí já, beleza? Eu deixei bem na saída aqui, pra desocupar espaço pra quem vem e pra ninguém me trancar também. Valeu, já voltamos aí, pessoal. Né, pessoal? Vamos lá atravessar, pô. Vamos atravessar agora, então, pro estado do Maranhão. Certinho, fui lá, carimbei a nota. Agora vamos sair do estado do Tocantins e entrar no estado do Maranhão. Certo, galera? Agora vamos lá. É isso aí, ó. Olha aqui, a ponte sobre o rio Tocantins, viu, pessoal? Tá? E o Tocantins, de vidro de estado, como vocês passam a placa ali, tá? Beleza? É isso aí. Olha aí. Aqui já é... É isso aí, galera. Agora tem que parar ali naquele outro posto fiscal ali, ali que é o problema. Esse da frente aí, ó. Além de não ter lugar de parar, não tem lugar de calibrar, não tem nada. Os caminhões aqui, desse lado aqui, param de qualquer jeito, entendeu? Ninguém tá nem aí pra nada. Ninguém tá nem aí pra nada, cara. Os caras não... É complicado ficar falando as coisas aqui. Olha aí, ó. Cara, o ruim de vir pra cá é isso aí, ó. É pior do que aquele posto fiscal lá do Mato Grosso e com Rondônia lá ainda, viu? Porque ainda lá tem um lugar meio, mais ou menos, apropriado pra parar, hein? Pra parar, entendeu, pessoal? Aqui nem isso tem. Mas fazer o quê, né? Agora eu não sei onde eu paro. É foda parar aqui na pista quase. Eu não gosto, sabe? Eu prefiro parar lá na frente, lá e vir andando. Aí, ó. Os caminhões tudo param de qualquer jeito aqui, viu, pessoal? Pra saber, eu vou entrar aqui. Eu nunca entrei. Não, não. Eu vou parar lá na frente, lá. Não tem problema, não. Não gosta, sabe, gente? De ficar... Eu não gosto de... Tipo assim, é como que eu posso explicar pra vocês. Tipo de mais ou menos atrapalhar, entendeu? Eu prefiro parar lá na frente, lá e eu venho caminhando. Não tem nenhum problema, não. Aqui, esse posto fiscal aqui, ó. Eu paro aqui, ó. Aí, tá vendo? De boa. Super de boa parar aqui. Não tem nenhum problema. Eu vou e vou caminhando até ali. Ali não dá nada, não. Vem na banha, com esses buracos que tem aqui. Complicado, né, meu? Pessoal, para tudo aí, tudo pra carimbar nota, entenderam, pessoal? Pra carimbar nota. Tá certo? Ó, ó, ó o Jolivão de parou lá. O Jolivão é igual eu. Certinho ele. Pelo menos não atrapalha ninguém, né? Beleza, gente? E é isso aí. Pessoal, vou levar só a nota lá, tá? Já volta aí, já. Beleza? Já voltamos. Certinho, galera? É isso aí. Agora... Carimbei nota. Agora é só... Só acelerar, não? Tomar um cuidado aqui pra sair. É isso aí, galera. Certinho, né, meus amigos? Nota carimbada, tudo sob controle. Agora é só acelerar, né? É só acelerar, tá bom? Tá bom? É isso aí, galera. Bem-vindo ao Maranhão. Bem-vindo ao Estreito Maranhão. Nossa. Eu trabalhava... Quando eu trabalhava no Maroni, eu andava muito aqui por caminho de Carolina, Balsas, como eu andava, meu Deus do céu. Só acelerar, né? Acho que o volante tá meio pra baixo. É isso aí, galera. Vamos que vamos. Bem-vindo ao Estreito. Lá em Porto Franco. Do lado. Depois de três vem em Porto Franco. Eu vou sair à direita lá, viu, pessoal? Eu irei pelos índios, tá? Eu já fiz um vídeo, inclusive, passando lá pelos índios, tá? Pra quem não sabe aí, tá? Já fiz um vídeo. Inclusive, foi uma viagem que eu saí lá de Mendonça, na Argentina, que eu havia carregado um alho na ocasião pra... lá pro Matheus, lá de São Luís do Maranhão. E eu fiz esse percurso aqui que eu estou fazendo. É o mesmo percurso, né? Eles, a princípio, eles me deram uma rota pra ir lá por... Lá por Açailândia. Açailândia, sair sentido Buritikupu, Bom Jesus das Selvas, que vai sair lá em Santo Inês, lá em cima. Tá? Só que eu pedi pra alterarem pra mim pelos índios. Que é melhor. Pra mim, eu acho melhor. Eu acho que é mais caminho. Né? Cada um e cada um. Tem motorista que prefere por lá. Eu já prefiro ir pelos índios, tá? Que é aqui por... Barão de Grajaú, né? E pelo Grajaú vai sair lá em Presidente Dutra. E... Aí depois segue sentido Peritorói e vai embora. Tá? Beleza, galera? É isso aí. E agora eu... Pessoal, vou agora a próxima parada agora. Tem um posto fiscal aqui, só que a gente tá obrigado a parar. Embora esse posto fiscal tá até desativado já. Tá mais habilitado. Ou tá habilitado. Não, tá habilitado ainda. Mas a gente não precisa parar não, viu? É só de quem vem de lá pra cá. Tá? Então, pessoal, agora eu vou parar só lá no posto fiscal. Chegando em São Luís do Maranhão, né? Lá tem um posto fiscal lá. Tá? Lá eu tenho que parar depois. Beleza? Daqui a pouco, agora são 20 pras 4 da tarde. Mais ou menos umas 5 horas, mais ou menos. Vou parar, vou fazer um café da tarde, né? Aqui é muito quente. Aí eu costumo parar mais tarde. Entre 5 e 5 e meia, mais ou menos. Aí depois eu vou seguir até o cliente, né? Tá chegando de madrugada lá em São Luís. Se Deus quiser, né? Se nada, coloque-se aí pra frente aí. Tá bom? Mas é isso aí, amigos. Tá bom? Acho que eu vou encerrar por aqui. Tá? Eu espero que você que assistiu até aqui tenha gostado do vídeo, tá? Ultimamente aí, pra quem me acompanha, Já tem, já percebeu que Faz alguns meses que eu não volto Não rodo lá pra dentro da Argentina Né? Pra dentro do Chile, tão pouco, né? Última viagem minha pro Chile Foi lá em... Foi a viagem que eu carreguei lá em... Tal Carruano Lá no... Quase no sul Quase no sul do Chile lá Eu saí lá pro Pinaxado Que eu peguei uma neve forte lá Credo, olha isso Você tá doido Ó Ah, não conta não Viu? Como eu tô falando aqui, ó Eu peguei uma neve forte lá no Pinaxado, né? Foi aquela... Foi a última vez, né? Acho que foi em agosto do ano passado Depois eu... Agosto não, em julho É, depois eu não retornei mais, meus amigos Não retornei mais lá pra... Pro Chile Pra Argentina Foi em agosto A última viagem E eu tô nisso aqui, sabe? Pra mim Confesso a vocês, meus amigos Que pra mim tá melhor aqui Tá melhor Esse giro dentro do Brasil, entendeu? Agora Se estourar uma carga daqui pro Chile É claro que eu vou Né? Tem que ir, né? Eu sou empregado Tá? Aí eu vou gravar pra vocês lá também Não é minha vontade Mas Se mandarem Tem que ir, né? Tá bom? Vou acordar aqui Foi se não tiver Só se não tiver caminhão na área Por exemplo Eu tô aqui Se não tiver caminhão pra carregar Eu tenho que carregar, entendeu? Beleza, galera? Mas é isso aí Você que assistiu até aqui Espero que vocês tenham gostado Do conteúdo Do vídeo Tá? Então Até o próximo vídeo, meus amigos Se Deus quiser E se nada acontecer Valeu Tamo junto aí, galera Fiquem com Deus E até mais aí Valeu Tamo junto, pessoal Valeu Obrigado Tudo de bom Tchau 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 Tchau